O antigo apartamento de Jimi Hendrix em Londres, hoje transformado em museu, é um dos locais integrados nas homenagens associadas aos 50 anos sobre a morte do guitarrista. É a única casa reconhecida de Hendrix em todo o mundo. Oferece a oportunidade a todos os apreciadores de visitarem este espaço e aprenderem algo de novo sobre o homem por detrás da lenda que era Jimi Hendrix. A carreira internacional de Jimi Hendrix durou apenas 4 anos até à sua morte em Londres a 18 de setembro de 1970. Mesmo assim, Hendrix é considerado como um dos expoentes máximos do rock'n'roll do século XX.